Ele inclusive faz uns desenhos, uns jogadores lá no Tenerão, é ele que faz os desenhos. Olha só, e esse é o segundo, porque o primeiro que ele tava fazendo, ele tava pintando no Tenerão, e aí a poeira acabou estragando, porque foi na pandemia, foi na pandemia. Zico, obrigado aí pelo carinho, ele já tá um tempão querendo te entregar essa arte. A gente fez aqui na parede, então, em tua miragem, né, foi realizado Zico, logo aqui, mano, meu amigo. Gostou? Tem vários, mas será de um momento muito. Espero que faça a diferença aqui no teu espaço. Obrigado. Valeu.